Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal para não perder nada e acompanhar todos os vídeos que a gente for fazendo aí, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos jogadores que já bateram seus carros esportivos, voltando da balada, bêbado, muito louco, chegando a boate, comemorando, ou então até indo treinar, como é o caso do nosso primeiro colocado, ele, o mito, Cristiano Ronaldo, CR7. Em 2009, o Cristiano Ronaldo estava indo treinar dentro do túnel, em Manchester ainda, quando ele jogava no Manchester, e ele bateu a 599 dele e destruiu o carro. Ele pegou uma carona, foi embora para o treino, deixou o carro lá, e depois alguns sites dizem que o carro foi leloado por 10 milhões de euros, que dava na época 26 milhões de reais. Então, o cara bate o carro e ainda ganha muito dinheiro com isso, porque ele é o Cristiano Ronaldo, né? O segundo da nossa lista é o Keitar. Quando ele jogava na Lazio ainda, em 2014, ele tinha uma Lamborghini Galhardo e ele bateu ela, destruiu o carro também. E segundo o empresário dele, ele bateu porque ele era inexperiente, não era para ficar procurando outros motivos, ele só era um rapaz inexperiente. Ele não tinha experiência com carros esportivos e destruiu a Lamborghini dele. O terceiro da nossa lista é nosso querido Ronaldinho Gaúcho, que em 2012, quando jogava no Atlético, aqui em BH, aqui na região metropolitana de BH, na verdade, ele bateu, e não foi ele no caso, foi o motorista dele, bateu uma Cayenne Turbo num Chevette. Chevette destruiu o Chevette, destruiu a Cayenne, ele pegou carona com o Jô, que estava indo para o treino também, deixou segurança e o motorista resolvendo, e segundo a mulher lá, ela teve dificuldade para receber ainda o conserto do carro e etc. E em 2015, ele ainda, o motorista dele, de novo, porque ele só anda de motorista pelo jeito, ele não dirige, não tem nem carteira pelo jeito. O motorista dele enfiou uma Dodge Durango no meio do barranco, só que não era o barranco subindo, era o barranco descendo, e aí ficou lá e ele ficou com aquela cara de bêbado, alcoolizado no dia seguinte, e o fã foi lá e ó, tirou uma selfie, jóia, para registrar o momento. Outro jogador que destruiu um esportivo foi o Vidal. Durante a Copa América de 2015, ele estava saindo de um cassino com a esposa, ó, mamado, muito louco, alcoolizado, e destruiu também a 458 dele. Ele ficou detido e chegaram a cogitar a hipótese dele ficar fora da Copa América, só que aí depois resolveu, e jogador, ele tem dinheiro, vai, paga, vai, e ele jogou, continuou a vida normal, mas ele destruiu uma 458, igual vocês estão vendo aí, né? Em 2016, o jogador Jeff Chulupit, 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 enfim, o jogador do Lancister, Lancister, eu não gosto de falar nem o nome do jogador, nem o nome do time dele, mas em 2016, ele pegou uma chuvinha na estrada, indo para o treino, e bateu a huracã dele, e deu muito ruim para ele também. Segundo ele, estava tranquilo, eu tenho mais três carros na garagem, então não preocupa com isso, ele tem uma Land Rover, tem também uma BMW 8, e uma Mercedes esportiva, que nós não conseguimos ter certeza, mas parece que é uma série E Coupé. Também em 2016, o Eduardo Ferreira, um jogador muito famoso, estou brincando, ele não é famoso, ele joga no futebol iraniano, mas foi um caso que ficou famoso no Brasil. Ele estava no Rio de Janeiro com sua Porsche Cayman S, e simplesmente veio na contramão em alta velocidade e jantou uma Hilux. O cara da Hilux ficou doido, falou que ia processar, que ele estava enrolado, que não sei o que, que ele era muito louco, e aí deu muita confusão e o vídeo viralizou na internet, e eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem só um pedacinho. E por último, mas não menos importante, obviamente, o meu ídolo, Neymar, bateu a 458 dele a caminho da concentração, ele estava indo se apresentar para o jogo contra o Real Sociedade, e ele bateu o carro, pegou a carona, foi embora para o jogo, chegou lá e ainda meteu dois golzinhos, e deixou o carro para alguém resolver, provavelmente o pessoal do Barcelona, o pai dele, a irmã, a mãe, talvez ligou para o Gil Cebola se virar. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa seu like, não esquece, não custa nada e ajuda a gente demais. Você vai lá e clicou, acabou. Você não vai fazer diferença, mas ajuda demais a gente. E já se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo, e a gente volta aí logo mais com mais e mais e mais vídeos. Deixa nos comentários o que vocês querem que a gente faça de vídeo, que a gente vai fazer. É nóis, valeu e tchau. Fui.